A Federação Goiana de Municípios realizou, nesses dias 6 e 7 de dezembro, no Centro de Convenções de Goiânia, a 16ª edição do Encontro Anual de Gestores. O TCM de Goiás, parceiro da FGM, disponibilizou a equipe de sua escola de contas e seus auditores, que foram responsáveis por várias atividades no evento, incluindo importantes palestras ministradas nos dois dias do encontro. O chefe de gabinete da presidência do TCM de Goiás, Rodrigo Zanzoni, representou o presidente Joaquim de Castro na solenidade de abertura oficial do encontro. Final de contas, enquanto aquele que tem o poder e a competência constitucional de julgar estes atos, precisa e deve estar sempre de portas abertas e alinhado com vocês na busca da efetividade. Estavam presentes o presidente da FGM e o prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves, presidente da Associação Goiana de Municípios e prefeito de Goianira, Carlos Andrade, o Carlão. O vice-governador Daniel Vilela e a primeira-dama Gracinha Caiado também marcaram presença, destacando a relevância institucional do evento. Então, a qualificação e a preparação do gestor para o ano que vem, um ano de dificuldades, e nós estamos aqui buscando sempre parcerias com o governo federal, Congresso Nacional, governo do Estado, Tribunal de Contas, para a gente avançar nessas questões. Ao unir representantes de diferentes esferas governamentais e promover o compartilhamento de boas práticas, o Encontro Anual de Gestores da FGM se consolida como um evento estratégico para fortalecer a gestão municipal em Goiás. Legenda Adriana Zanotto